Música Muita gente, especialmente os que se abstêm de carne vermelha na quaresma, escolhem pratos com peixe. E nesta época o bacalhau acaba sendo preferido pela textura da sua carne e pelo seu sabor apreciadíssimo. Mas tudo isso perde um pouco de valor se não buscar uma harmonização de temperos e complementos. O chefe Yuri, que prepara um bacalhau como ninguém, vai mostrar aqui como se tira o melhor proveito desse prato. Bom dia, Yuri! Oi, Shirley, bom dia! Sumido, hein? Da cozinha? Mas que bom que voltou. A sua especialidade eu acho que é peixes, né? Principalmente, peixe bacalhau. Principalmente peixes, são deliciosas as receitas do Yuri. Mas nós vamos fazer hoje um bacalhau. Que bacalhau é esse, Yuri? Chama bacalhau nas natas. Bom, é um prato conhecido porque é tradicional, né? Em Portugal. Sim, é um prato português bem tradicional. Mas muita gente ainda precisa aprender como é que se prepara e hoje o Yuri está... Hoje é o dia. Hoje é o dia. Bom, mas para você saber como é que se prepara o bacalhau às natas, tem que saber quais são os ingredientes. Sim, começa com um bom lombo de bacalhau. Um lombo de bacalhau. Exato. E qual a quantidade você vai utilizar hoje? Um quilo de bacalhau limpo e dessalgado. Quatro batatas cortadas. Meio litro de leite. Uma xícara de chá de azeite. Duas colheres de sopa de manteiga. Uma cebola ralada. Uma cebola cortada em fatias. Sal e pimenta do reino a gosto. Uma pitada de noz moscada. Uma colher de sopa de amido de milho. Um copo de creme de leite fresco. Uma xícara de azeitona preta. Uma xícara de queijo parmesão ralado. Uma colher de sopa de pasta de alho. Salsinha e cebolinha a gosto. Vamos começar então a receita, né? Porque é rápido, fácil. Basta prestar atenção que não tem erro, né? Isso. E o que você faz primeiro então? Bom, com esse lombo de bacalhau, nós vamos porcioná-lo. Cortar em alguns lombinhos. Bom, agora eu vou começar com o processo do cozimento do bacalhau. Primeiro você coloca o azeite. Eu coloco o azeite, o leite, as postas de bacalhau. Tudo junto. Tudo junto. Tem gente que cozinha, faz esse processo sem colocar o azeite, sem colocar as ervas. Eu gosto de colocar um pouco, até mesmo por questão de saborizar, já ir saborizando o bacalhau. E um pouco também da pimenta do reino. Aqui vai começar o processo de cozimento. E nós cozinhamos o bacalhau com o leite. O leite, ele também ajuda no processo de deixar o bacalhau mais macio. Agora é esperar o bacalhau ferver. Começou a ferver, Yuri. Sim, agora é a hora de abaixar o fogo. E marcar os 10 minutos. Então os 10 minutos é a partir do momento que ele levanta a fervura. Que ele levanta a fervura. Tá. Depois daqui do terminar do bacalhau, nós vamos cozinhar, aproveitar para cozinhar a batata. Ah, sim. A batata então vai ser cozida aí nesse líquido, né? Formou um caldo aí. Exato. Isso para deixar a batata também com sabor de bacalhau. Então se vai pegar esse gostinho, né? Vai. Que o bacalhau deixou aí, né? Exatamente. A batata nós vamos deixá-la, o ponto dela é al dente. Porque depois ela vai ao forno, ela acaba de chegar. Tá. E tem mais um detalhe então. Dependendo do tamanho é mais rápido esse cozimento, né? Exato. Para ficar al dente. Exatamente. Senão ela vai derreter. Então você tem que ficar prestando atenção. Esse nós temos que acompanhar com o garfo, com o palitinho. Uhum. É, enquanto nós estamos aqui lascando. Enquanto está perdendo ali a batata, você vai preparando aqui, né? Exatamente. Um prosseguimento na receita. Ok. Pronto? Então agora vai para a frigideira? Vamos para o processo de frigideira. Tá. Ok. Um pouco de azeite. Eu gosto de misturar um pouco do azeite com a manteiga. Ok. Com o alho. Na sequência, nós vamos colocar a cebola, noz moscada, um pouquinho da... Vai ficar muito bom. ...do reino. Tá. Então agora é hora de começar a acrescentar o molho, né? Exato. Então agora eu venho... Lembrando, gente, que ali foi cozido o bacalhau, que deixou o seu sabor. O Yuri cozinhou a batata, né? Que roubou aí um pouquinho desse sabor. E agora vai fazer o molho. Nossa, tudo com gostinho de bacalhau mesmo, hein? Se eu venho com o amido direto, ele pode embolarar. Nossa. E criar os carocinhos, né? E criar aqueles caroços, né? Aqui eu vou abaixar o fogo, que ele está indo demais. Então aqui é a hora de eu colocar o... Vai colocando e mexendo, viu gente? Porque está bem quente. Isso. Agora nós vamos com o bacalhau. A cebola fatiada. Um pouco da cebola fatiada. Porque essa aqui não vai dourar, essa aqui vai cozinhar, né? Entendi. Azeitona preta. Agora o creme de leite. Bom, o creme está pronto. Agora eu vou retirar para cá. Peguei outra frigideira. E o que você vai fazer com a batata? É agora. Então, nessa outra frigideira... Nossa, eu pensei que ela já estava pronta. Não, nós vamos dar só uma puxadinha nela na manteiga, no azeite. Nós vamos saltear. Shirley, na verdade, o prato já está pronto. Agora é só o processo de montagem. Experimentar, então. Eu tenho certeza que ficou maravilhosa, mas... Eu preciso saborear, né, Yuri? Ainda bem que eu precise saborear. Muito bom. Muito bom. E se você ainda está escolhendo o prato para fazer no domingo de Páscoa, não tem melhor do que esse, né, Yuri? Saborosíssimo, fácil de fazer. Então, cumpre logo os seus ingredientes e não deixe de fazer aí na sua casa.